O Boninho perdeu a mão durante esse jogo. Ai, porque... Aí eu ouvi muita gente falar assim, ai, porque foi o melhor final que eu já vi. Aline, Amanda e Bruna. Eu falei, gente, não é possível. Acho que ninguém tá assistindo esse programa. Acho que ninguém tá assistindo esse programa. É um trio de lixo, gente. Eu acho que a que mais ali escapou, realmente, sem dúvida, eu acho que talvez pode ter sido um pouquinho ali. A Bruna, a Amanda, vamos combinar, pessoal, por mais gente que goste da Amanda, o que ela fez no jogo? A Aline, o que ela fez no jogo? Boa. E a Bruna? A Bruna pelo menos bateu boca, fez alguma coisa, tirou a casa da inércia, foi lá pro ataque, brigando, conversando e tal, enfim. Mas o restante não fez nada. Nada. E aí o seu Boninho, por sua vez, agora resolveu se esconder. Agora resolveu ter outras estratégias, vou abrir as inscrições novamente. Quem abria as inscrições novamente? Você deveria contratar gente mais apta pra poder fazer seleção e fazer com que esse jogo realmente seja legal e seja verdadeiro? Porque nós tivemos o Carelli aqui na semana passada falando justamente sobre todas as estratégias da Fazenda. E olha quanto é mais legal a Fazenda. Sabe? Não adianta. E ele deixou muito claro. Apresentador ou direção de reality, a não ser que seja algo que realmente fuja do controle ali do que foi assinado e as regras do jogo, a gente não vai se envolver. A gente não vai se meter no jogo do outro porque a gente tira a espontaneidade do jogo. E isso é verdade. E eles estão cobertos de razão. Por isso que a internet pode gritar, pedir olha, fulano de tal tem que sair porque tá falando que a outra é gorda, tá falando que o outro é preto, tá falando que o outro é não sei mais o quê, machista, machista é crime, racista, racista é crime. Não adianta porque eles não vão se meter. O que eu acho maravilhoso. Eu acho ótimo, mas maravilhoso. O que eu acho maravilhoso.